A chegada do verão afeta não só a gente, né? Seres humanos, mas também os pets. E por isso hoje a gente veio aqui na Oft Pet, aqui em Lauro de Freitas, na entrada de buraquinho, pra falar com a doutora Letícia, que vai contar pra gente quais são as novidades de cuidados para os pets no verão. Seja bem-vindo, LFTV. Então, conta pra gente o que tem de novidade pra o pet ficar bem protegido no verão. Então, a gente tem várias novidades aqui, principalmente aqui na loja. A gente, quando vai na praia, a gente não sente aquela luz muito forte nos olhos, a gente fica incomodado. Então, uma das formas da gente estar protegendo o animal é usar o boné, né? Que evita um pouco a luz forte sobre os olhos. Então, eles ficam mais confortáveis pra andar na luz forte. Também pode ser usado os óculos escuros. São óculos escuros mesmo, tem proteção UVA ou UVB. Então, eles protegem contra os raios solares, evitam queimadura de retina. E também dá mais conforto quando eles vão pra praia e quando eles vão passear. Porque a luz reflete no chão e vai direto pros olhos dele. Então, esses óculos, eles acabam protegendo de qualquer incômodo de luz solar nesses animais. Além disso, é importante sempre manter a hidratação, né? Não só a gente sempre beber água, mas também sempre dar água pros bichinhos, né? Sim. Se você for passear com o seu cachorro, às vezes você não tem como ter acesso à água. Então, uma forma é você levar os bebedouros portáteis, né? Tem vários tipos e formas de bebedouros. Aí, o que a gente aconselha é a gente colocar água, botar na geladeira. E quando for passear, essa água tá bem geladinha. Então, tem esses bebedouros que são portáteis de outras formas. Você enche, ele acaba, aperta o squeezezinho. Isso aqui enche, ele bebe. A hora que termina, ele esvazia e acaba que não derrama água. Então, você consegue passear tranquilamente. Tem outros modelos. Com esses aqui, que são portáteis também, ele é uma garrafinha de água. Você também pode estar colocando na geladeira, porque a hora que você for passear, vai estar servindo gelado, tá? E a hora que você for servir, você só abre, que ela vira. Isso aqui acaba sendo uma forma dele estar ingerindo a água dele. Terminou, é só fechar e você carrega no bolso. Então, não tem mais desculpa pro pet ficar mal cuidado no verão. Garanta já seus acessórios para cuidar melhor dos seus bichinhos nessa época. Garanta já seus acessórios para cuidar melhor dos seus bichinhos. Legenda Adriana Zanotto